Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, hoje eu trago para vocês alguns dos meus perfumes favoritos da Natura que fazem parte da minha coleção. Vou colocar aí um top 7 para vocês dos perfumes que eu mais gosto. Espero que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de começar, peço para você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom gente, antes de começar o vídeo, quero fazer uma menção honrosa ao perfume Natura Homem Vera. Ou Verum, como você queira falar. Ele é um perfume que é bastante similar ao Cient Man de Carolina Herrera, que é um perfume que eu gosto bastante. E realmente a similaridade nesse perfume ficou muito alta. Eu ainda não tenho o frasco dele, mas já pude experimentar em lojas. E agora eu tenho aqui algumas amostrinhas. E todos os perfumes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo foram adquiridos através do vendedor Alisson, que é o vendedor online da Natura, meu amigo, parceiro do canal. Sempre dá uma força aí para a gente. E eu recomendo ele demais para vocês. Então se vocês quiserem adquirir os perfumes da Natura com aquele desconto maroto, o contato do Alisson vai estar aqui na descrição, junto também com o link da loja dele online, para vocês terem acesso aí a todos os produtos da Natura. Mas eu não sou muito fã de usar, assim, amostrinhas que não tem borrifador, né? Eu gosto de borrifar. E essas aqui, infelizmente, são aquelas que vêm com aquele palitinho, né? Então não tem como a gente avaliar através de amostras a questão da performance, né? Fixação, projeção do perfume. Mas no quesito aroma, ele é sim, isso eu posso afirmar. Ele é bastante similar ao C8 Man, mas eu ainda não sei a respeito de fixação, projeção, como é que ele vai se comportar na pele. Mas de qualquer forma, fica a dica aí para vocês. Se puderem conhecer, vale a pena. E outra coisa bacana também é isso aqui, gente. O Alisson mandou também para mim essa miniatura lá do Kayak. Muito fofinha, coisa mais linda, né? Vem na caixinha aqui direitinho. É legal para colecionar, né? Eu também não sabia que a Natura tinha essas miniaturas. Achei muito bacana para colecionar aí. Fica show de bola. Mas agora, sem mais delongas, vamos dar início aí ao top 7 que eu preparei para vocês. Em sétimo lugar, fica esse daqui, ó. Que é o Biografia Desperte. É um perfume aí que tem uma vibe assabonetada. Esse daqui é a caixinha dele, ó. Biografia Desperte. É um perfume que tem uma vibe bem assabonetada, aquele cheiro de banho tomado, sabe? De roupa limpa. É a vibe desse perfume aqui. Eu uso bastante assim para ficar em casa, domingo à tarde, quando a gente está mais de boa, assim, querendo dar só uma voltinha pelo bairro. Alguma coisa do gênero. É um perfume que traz uma sensação de bem-estar bem bacana. E, de repente, pode ser um perfume que seja legal para você usar no seu dia a dia também, né? Agora aí, chegando a essa época mais quente, é um perfume que tem uma vibe bem cítrica. E esse aspecto, assim, que lembra bastante, assim, o aspecto assabonetado que a gente fala na perfumaria, né? Que traz um certo conforto e tem cheiro aí de banho tomado, que sempre é muito bom. E em sexto lugar vai ficar um perfume que é lançamento da Natura. As pessoas podem falar, nossa, Bruno, foi em sexto lugar? Não é porque eu não gostei do perfume, é porque eu tive pouco tempo de poder analisar ele e tudo mais. Eu gosto de ter um pouco mais de tempo para analisar o perfume, a fio, para trazer um respaldo maior para vocês. Digamos assim que eu tenho um apego emocional, né? Então, para ele passar aí na frente dos outros ainda vai demorar um tempinho. Mas esse daqui, então, é o Moravista, que é um lançamento masculino da Natura. É um perfume que foi inspirado naquele drink Muscle Mule. E a Natura acertou lançando esse perfume justamente nessa época, né? Que a gente está aí chegando em primavera, verão. Se a primavera já está quente desse jeito, eu não quero nem ver como que vai ser o verão. E esse perfume aqui, então, se você busca uma certa refrescância, revigorância, né? Essa sensação gelada, né? Esse perfume, ele lembra bastante o drink Muscle Mule. E também um aspecto, assim, como se você tivesse... Traz a sensação de como você estivesse, assim, na beira da praia tomando um drink gelado. Então, é um perfume muito gostoso, realmente, para usar em dias quentes, que eu recomendo demais aí para vocês. Em quinto lugar, um perfume já mais antigo, aí da Natura, né? Eu usei ele aí quando eu tinha 13, 14 anos. Usava bastante na época da escola. E é um dos perfumes que eu vou mostrar para vocês que eu tenho, sim, um apego emocional, confesso. Por esse perfume, aquela época de adolescente, de escola, né? Esse aqui, ó, o Humor A2. Como o nome já diz, ele é um perfume, um especiado fresco, né? Ele realmente tem algumas especiarias muito gostosas. Ele tem um aspecto bastante sedutor também. É um perfume ideal aí para namorar, para um encontro, um jantar. É um perfume muito gostoso. Tem uma fixação mediana também. Mas, pela proposta, tá ok, né? É um perfume, realmente, com uma característica mais íntima mesmo. De uma coisa de casal. É um perfume delicioso, que eu recomendo para vocês. O Humor A2 da Natura. E, em quarto lugar, um perfume que nem parece que é nacional, realmente, né? É uma qualidade absurda. Um perfume com notas muito nobres aí na perfumaria. Ele mesmo. Essencial Ud da Natura. Um perfume, gente, olha. Esse perfume aqui nem parece que ele é nacional, gente. A qualidade que a Natura trouxe para esse perfume aqui é sensacional. Um perfume com nota de Ud bem presente, né? Como o próprio nome já fala, bem sedutor, fixa e exala pra caramba esse perfume aqui, gente. Então, assim, compensa demais. É um perfume que, com poucas borrifadas, você já marca presença. Ele deixa rastro. Eu recomendo aí para vocês, sem sombra de dúvidas alguma, o Essencial Ud da Natura. A Natura merece aí aplauso de pé pela bela criação desse perfume. E agora, vamos dar início aí ao top 3. Já chegamos aí aos três finalistas. Gente, esse perfume aqui, eu adoro ele. Adoro. Natura Homem Essence, né? Terceiro lugar aí no meu top 7. Gente, esse perfume, ele tem aquela questão, né? Ele tem um aroma delicioso, porém, ele deixa muito a desejar na questão do desempenho. Mas, mesmo assim, eu gosto dele para usar, para ir no cinema, para ir dar uma volta no shopping. Seja fazer o que for. É claro que ele fica ainda melhor em temperaturas amenas, né? Até mesmo porque, pela composição de notas que ele tem, permite isso daí, né? Em temperaturas altas, acho que ele já não fica tão legal. Mas é um perfume sedutor também, combina bastante se você quiser sair para namorar ou encontro, alguma coisa do gênero. É um perfume muito gostoso. E esse perfume aqui é um dos xodós aí, né? Da minha coleção, a respeito aos perfumes da Natura. Ele tem nota de âmbar, patchouli, cardamomo. É um perfume delicioso, né? Só que deixa a desejar aí nessa questão do desempenho. Mas, mesmo assim, eu gosto dele. Tem a tampinha imantada, né? Como todos aí, da linha Homem da Natura. E eu adoro perfumes que tem a tampinha imantada. Não sei porquê, mas eu adoro. E se você já usou algum desses perfumes que eu estou mostrando aqui no vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou, né? Se você tem o gosto aí meio parecido com o meu ou não. E comenta também aqui embaixo se você quer uma resenha individual de algum desses perfumes que foram mencionados aqui no vídeo, tá certo? Que a gente providencia aí pra vocês. Então, em terceiro lugar, fica esse perfume aqui. Um clássico da Natura. Natura Homem Essence. Em segundo lugar, um perfume aquático, fresco, com excelente fixação, excelente projeção. Ele mesmo. Kayak Aero da Natura. Gente, esse perfume vale a pena demais você conhecer. Eu desconheço um perfume nacional com essa proposta de ser um perfume aquático pro verão, pra usar em dias quentes, que projetifique-se mais do que o Kayak Aero. Gente, é impressionante a performance que esse perfume tem. Recomendo sem sombra de dúvidas alguma pra vocês. E realmente é um perfume aí que pra usar no verão não tem melhor. Então recomendo aí pra vocês Kayak Aero. E em primeiríssimo lugar, um perfume também que eu tenho um apego emocional por ele. que eu usei muito quando eu tinha 15, 16 anos, já faz um bom tempinho, né? Mas, gente, esse perfume aqui é uma delícia. É o Natura Paz e Humor. E ele se parece demais com o perfume da Chanel. É isso aí. O nome do perfume da Chanel que ele se parece é o Chanel Allure Home Edition Blanche. Vou deixar uma foto aqui, pra quem ainda não conhece. Gente, lembra demais. E nem preciso falar se vale a pena ou não ter esse perfume na coleção, né, gente? Pelo amor de Deus. É um perfume fantástico com nota de limão bem presente. Um toque de baunilha bem cremoso, delicioso. E realmente lembra bastante o Allure Home Edition Blanche. Vale a pena demais. Esse aqui ficou então em primeiro lugar. Natura Paz e Humor. Então, obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Esse foi meu top 7 de perfumes da Natura. Comenta aqui embaixo se tem algum perfume da Natura que você me indica e recomenda que eu possa conhecer. E também, possivelmente, trazer uma resenha aqui no canal. Pode ser feminino ou masculino, tá bom? Não tem importância. E comenta aqui embaixo se você quer resenha individual de algum desses perfumes que foi mencionado aqui nesse vídeo, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.